Hoje eu não vou fumar maconha e nem beber Só vou te dar uma atenção da hora Ficar suave assistindo uma TV Gata, a nossa noite começa agora Sobe no colo do pai, não tem brisa melhor do que essa Tu quica, depois você para E depois começa a beber Sobe no colo do pai, não tem brisa melhor do que essa Tu quica, depois você para E depois começa Hoje eu não vou fumar maconha e nem beber Só vou te dar uma atenção da hora Ficar suave assistindo uma TV Gata, a nossa noite começa agora Calma, não se emociona não Acalma o coração Sei que tá com vontade, mas controla Opção nós tem de montão Nós tá de montão E a vagabunda gosta, encosta gostosa Tá me olhando dos pés a cabeça Tenho certeza que ela vai soltar Eu tô na minha, não tô de bobeira Se for solteiro o rodo eu vou passar Mais tarde vai por cinco letras, mas tá confiscado o celular Sem alvoroço não pode dar Sem alvoroço não pode dar No sapatinho não pode esplanar Calma, não se emociona não Acalma o coração Sei que tá com vontade, mas controla Opção nós tem de montão Nós tá de montão É a vagabunda gosta, encosta gostosa Tá me olhando dos pés a cabeça Tenho certeza que ela vai soltar Eu tô na minha, não tô de bobeira Se for... Bebê, preciso tanto te falar Você é a mina mais linda que eu podia encontrar Odeio quando sai de baixo do meu edredom Vem cá ficar comigo, tira a roupa que tá bom Eu não quero mais nada, só sua presença Porque na cama representa Então desce, que desce, que desce Olha só pra ela Enquanto ela aqui que eu dou tapa na raba dela E vai, bate, que bate, que bate Ela tá pedindo Enquanto eu tô batendo ela tá descendo e subindo Olha essa daqui, ó Ela chama de bunda Eu chamo de Tana Jura Que popô gigante Que menina estigante Ela chama de bunda Eu chamo de Tana Jura Que popô gigante Que menina estigante Faz assim, mulher, ó Joga o cabelo pro alto Encosta nos menor que alto Sarra, 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 raba nos Menorzinho do morro Joga o cabelo pro alto Encosta nos menor que alto Sarra, sarra, raba nos Menorzinho do morro Sarra, sarra, raba nos Menorzinho do morro E essa aqui também, ó Se liga Tudo bailão, tá ligado? Tudo bailão Assim, ó Hoje é seu dia Você foi a escolhida Quero pegar você Então não conta pra tuas amigas Porque tô te dando Uma oportunidade só Se ela se caça bem E quiser vou empurrar sem dó Taque essa potranca nos menor Taque essa potranca nos menor Taque essa potranca nos menor Porque eu tô te dando Uma oportunidade só Taque essa potranca nos menor Taque essa potranca nos menor Taque essa potranca nos menor Porque eu tô te dando Uma oportunidade só Hoje eu vou convidar A dona Buda Pra colar Lá no baile de rua Desce, faz meu que shake Cabunda Joga essa porra de bunda Que eu vou te sarra Lá no baile de rua Que eu vou te sarra Lá no baile É que hoje convida Bandida pra dar um rolé De meiota azul Tragédia Era uma vez uma história De love na cidade De uma menina inocente E um homem de verdade E ele procurava uma mulher Pra ele amar E ela procurava de um homem A se relacionar E um belo dia na rua Tudo ia mudar Ela saindo com as amigas E lindo trabalhar Um desacerto com o farol Aberto, distraída Só dava pra me ouvir O grito das suas amigas Ela vem pro baile de vermelho Eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus, que mulher boa Ela passa segurando A bolsa da Louis Vuitton Ela dança rebolando até o chão